A gente vai abrir esse segundo bloco mostrando a situação dos moradores do bairro Âncora em Rio das Ostras. Olha meu amigo, sem asfalto, as ruas de lá viram pura lama quando chove e a poeira sobe nos períodos de sol. Uma vergonha só, vamos ver. Dona Maria de Fátima convive com a poeira da rua 4 há dois anos, tempo que vive no bairro Âncora em Rio das Ostras. Quando chove é muito barro que dá, muita lama mesmo, buraco, entendeu? E quando dá sol é uma poeirada danada. A rua dos Cedros, por exemplo, consta como asfaltada, mas o local é só terra. Vem aqui, passa a máquina, não põe pedrisco, só passa a máquina não adianta, tem que pegar e colocar um cascalho pelo menos, uma brita. A sensação que a gente tem ao chegar ao bairro Âncora é que a comunidade está parada no tempo. O desenvolvimento parece estar longe de chegar aqui. O bairro fica próximo à prefeitura e há poucos minutos do centro de Rio das Ostras. Mas muita coisa ainda falta por aqui. Prova disso é o estado do campo de futebol que foi improvisado pelos moradores aqui do bairro. Olha só a situação. A gente precisa, já estamos esquecidos aqui. E a minha vizinha aqui de frente, o menino dela ficou doente do pulmão devido à poeira, que é muito grande a poeira, né? E a gente está esperando por isso já faz algum tempo. E se engana quem pensa que o descaso só ocorre no bairro Âncora. Na rua Recanto Madureira, no bairro Liberdade, a situação se repete. Todo mundo tinha esgoto nas suas casas, né? Era normal. E foi tirado o paralelepípedo para ser feita essa obra, que não foi concluída. E aí vocês ficaram sem o paralelepípedo na rua, sem asfalto, sem tudo? Sem nada. Quanto tempo está assim? Já vai para quatro anos. Os moradores utilizam o resto de material de construção para tapar os buracos e diminuir o vazamento de esgoto. Meu neto pegou doença de pele, porque ele é muito sensível, muito branquinho. Ele pegou doença de pele. Por quê? Por causa do esgoto, por causa de mosquito, por causa de tudo. É uma sujeira muito grande, gente. E olha só a indignação da dona Kerenicilda, de todos os moradores do bairro Âncora, que é um bairro abandonado em Rio das Ostras, né? Eu vou te contar uma coisa. Eu não sei o que passa na cabeça desses administradores públicos quando deixam um bairro nessa situação, abandonam simplesmente o bairro. Sabe por quê? Porque o bairro não está lá na beirinha da praia, não é para gringo ver. Deixa os moradores já largados.